Mais lotes de mercadorias para vários destinos, irmãos, a nota fiscal e o controle da lancargo, vou anexar junto a carga, pronto, destino Santa Catarina, nota fiscal, tudo controle, e aqui também, vamos anexar o controle, mais um lote, pronto, vários destinos, lotes de 200 peças, 100 peças, tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio, fica aqui no aguardo do seu próximo pedido.